Jaqueline Hartmann, por que fazes isso comigo? Bem-vindos ao B de Barbari, a gente vai falar sobre Eu, que nunca conheci os homens, de Jaqueline Hartmann, com a tradução de Diego Grando. Essa autora belga, que além de autora, também foi psicanalista belga de origem judaica, escreve um livro, então, que abala todos nós. Essa foi a leitura de outubro do Clube Duble, e tá todo mundo profundamente mexido com essa leitura, porque ela vai contar a história, então, de 40 mulheres que estão presas em uma jaula dentro de um bunker. Elas são ali 24 horas observadas por alguns homens que vestem túnicas e tem chicotes. Com esses chicotes, eles impedem que elas façam coisas básicas, como tocar umas as outras, se falar um pouco mais alto, cantar uma música. Então, elas têm uma existência bastante monótona e com falta de afeto pela própria limitação local. E aí elas crescem ali, envelhecem ali. A nossa narradora é a mais jovem dessa jaula. Quando ela era criança, ela foi sequestrada para ali, então ela não tem nenhuma lembrança pregressa. E é ela que não vai nos contar esse elemento primeiro, né? Me lembra muito o ensaio sobre a cegueira do Sarah Mago, né? A gente tem ali, como narradora, a única pessoa que enxerga no meio de pessoas que perderam sua visão para a cegueira branca. Enquanto aqui a gente tem a única garota que não tem essa memória. E ela faz esse debate, ela questiona, ela pede, e as pessoas não acham que é importante o suficiente. E elas não entendem que para ela aquilo talvez seja a coisa mais importante que ela pode receber, que são essas lembranças, que é a história das pessoas que estão ali com ela. E num belo dia, os homens que cuidam delas ali vão colocar a comida para dentro e jogam a chave também da jaula. E eles saem correndo. Elas abrem a jaula, saem dali, saem para a parte externa do bunker, e quando elas saem elas não enxergam nem os homens, nem nenhuma sociedade. Essa história é contada também em retrospecto. Então a gente sabe que a nossa protagonista, que é a chamada de pequena, ela nunca foi nomeada, ela está ali no leito de morte, ela acredita que vai morrer, e decide contar a sua história. Ela repete mais de uma vez, eu que nunca conheci os homens. Então a gente já deveria saber desde o início, já que ela conta desde o final da sua vida, a menos que fosse ter uma grande reviravolta enquanto ela escrevia, que ela nunca conhecerá os homens. E mesmo assim, a cada passo, a cada nova jornada que elas fazem ali naquela terra, que elas não sabem se é um país na planeta Terra ou se é um novo planeta, elas aventam as duas possibilidades. A gente torce que elas encontrem uma civilização, que a nossa pequena finalmente conheça os homens. E aí eu acho que consegue transparecer a maestria da Jacqueline Hartmann, porque ela incute na gente esse desejo, que é um desejo irracional. É o desejo de assistir a um jogo e torcer para que o placar mude, sendo que ele é um replay. Você sabe, sabe, que vai ser 7x1 na Alemanha e Brasil. Você sabe, mas você torce que o gol não entre. Você torce para que o goleiro seja um centímetro para o lado, porque isso é o que nos dá esperança, nos move como seres humanos. Eu gosto muito dele porque ele faz as escolhas corretas, ele não dá para o leitor o que o leitor quer. O leitor não sabe o que ele quer, geralmente. O leitor diz que quer algo, só que se ele receber aquilo, o livro vai ser muito menos impactante para a sua vida. Isso porque a gente é movido pelas emoções felizes. A gente quer que os personagens dê certo, a gente quer que o casal funcione, a gente quer que ela conheça os homens. Só que nem sempre é essa escolha narrativa correta. E a Jaqueline Hart mantém a firmeza de sustentar essas narrativas. Queria fazer um comentário que talvez seja mais para as pessoas que já leram o livro também. Então, eu espero muito que um pouquinho do que eu falei para vocês aqui já deixem vocês instigados a ler. Esse livro é sensacional. Você pode comprar ele no site textura do Blinens com o cupom CLUBDUBL, assim como qualquer outro livro do catálogo que não está em promoção, com 20% de desconto. E assim, ele é um livro que eu gosto da ideia de ir para ele sem saber muita coisa. Então, isso que eu contei para vocês, eu acho que é bastante tranquilo. Acho que tem algumas coisas que são um pouquinho mais fortes, mas que exatamente por isso eu gostaria de fazer essa elaboração com quem já leu. E aí fica o convite para você que não saiu daqui ainda e não leu o livro, que volte para ver o vídeo quando já tiver lido. Então, é isso. Deixem seus likes, se inscrevam no canal clicando no inscrever-se em vermelhinho, comentem que vocês vão voltar depois. E aí vocês podem ir. Agora eu já enrolei o suficiente para poder falar do que eu quero falar. Me chocou muito, mesmo com isso que eu estava falando até agora, do quanto a gente, na verdade, tem todos os elementos na mão para saber que essa personagem nunca vai conhecer os homens. Me choca muito quando elas andam e elas não encontram essa sociedade. E quando isso estava acontecendo, eu estava muito desesperançosa com relação ao livro, porque eu pensei, tá, mas e agora? Porque precisa acontecer mais alguma coisa. Não pode ser só isso. Tinha muita página ainda pela frente. E aí vem a decisão genial da Hartmann de colocar os outros bunkers. Elas andam de bunker em bunker encontrando grupos e mais grupos de pessoas que foram deixadas para trás, que morreram de fome, que morreram pelas necessidades mais básicas. A gente precisava, é claro, de uma narradora que estivesse viva, de um grupo que estivesse vivo, que estivesse sobrevivido. Mas eu fiquei me perguntando muito com relação a essa contradição, né? Os homens que devolveram as chaves para aquelas mulheres, eles deixaram elas presas por muitos anos. Elas não sabem o porquê. É desesperador não saber o porquê, né? De um jeito prazeroso é desesperador não saber o porquê. Mas quando a gente para pra pensar, é realmente uma exceção. os homens que pensaram, né? Porque elas não eram consideradas pessoas que tinham direito à vida há muito tempo nas condições que elas estavam. E de uma forma ou de outra, aqueles homens são poniventes dessa escolha, seja lá qual papel eles desempenham, qual seja a finalidade. Então eu fiquei muito pensando nesse suspiro de humanidade que tem nesses momentos de profunda violência, sabe? Muita gente comparou esse livro ao Conto da Aya, eu não assisti nem li ainda, e comecei a assistir, mas acabei não conseguindo as legendas e desisti. Mas eu entendo muito, porque eu já vi algumas, a gente leva alguns spoilers, essa coisa de ter alguém que vai ter a coragem de ajudar, que vai se infiltrar, que vai ajudar em alguma coisa. Então eu vejo muito essa referência e eu acho ela muito importante. Acho que como uma sobrevivente também, né? Da guerra, no descendente de judeus, vivendo na Europa, ela tenha conseguido passar e conhecer pessoas que representassem esse tipo de bondade, esse tipo de coragem. Porque nesses momentos é corajoso fazer o bem, né? Você também se coloca em risco de morte. Então eu achei isso um detalhe impressionante. Também fiquei me perguntando muito sobre aqueles homens, a gelada dos homens. A princípio parece que, de alguma forma ali, está corrigindo a ideia de que esses homens ou essas pessoas sejam presas por causa do seu gênero. Mas eu fiquei muito me perguntando quem são esses homens, né? A nossa narradora talvez não tenha muita noção, por exemplo, de questões raciais ou de racializações por causa do meio onde ela cresceu, da escassez de informação que ela tinha. Então e se fossem todos homens negros? E se fossem todos homens LGBTs? Sabe? Ainda seria uma questão de divisão da sociedade, que eu gosto de acreditar que seja, porque pra mim não faz parte de uma distopia, considerar que não se leva em consideração algum tipo de casta, algum tipo de organização social hierárquica. Então, pra mim, isso faz todo sentido. Também acho de uma sensibilidade, assim, ridícula, de tão forte, quando ela coloca, primeiro, as relações entre mulheres, né? Pela percepção da narradora, que não tolera o toque, que nunca teve. Então, acho estranho, se sente invadida. E essa relação de mulheres, que não necessariamente eram mulheres LGBTs, ou se conheciam, se entendiam dessa forma antes do cárcere, mas que a partir dali buscam esses afetos. Eu lembrei demais do livro do... Drauzio Varela, né? Que é o Prisioneiras, ele fala bastante disso também, uma realidade muito menos distópica, mas ainda assim muito cruel. e principalmente o fato de que o fator, o elemento que vai levar essa protagonista à morte é o seu útero. O útero que nunca deixou ela menstruar, que nunca possibilitou que ela não morresse sozinha. E é claro, né? Ela não conhecia os homens, então ela nunca engravidaria, mas ela nunca teve essa oportunidade. E é impressionante pensar em como o corpo humano, nessas situações extremas, ele faz escolhas pela gente também, né? Mulheres em guerra paravam de menstruar por causa da noção de perigo. Você não pode conceber uma criança com esses níveis de estresse, por exemplo. É impressionante ver o quanto o nosso corpo é essa máquina inteligentíssima e quanto a Jacqueline Harpuma não esquece disso em nenhum momento da sua narrativa. É um livro fantástico, né? E aquela frase final que, como estamos aqui só entre quem já leu, eu posso falar pra vocês, é estranho que eu morra por conta do útero. Eu que nunca menstruei, que nunca conheci os homens, nossa, me arrepia de verdade só de ler isso, assim. Eu acho que ela acabou com a gente já há muito tempo nessa parte, mas aqui ela nos enterra nas nossas lágrimas, nas nossas emoções, nas nossas reflexões. No Clube Double tiveram muitas. Tem gente que trouxe pro plano do essencialismo, de será que nós não somos pessoas que acreditam ter sido libertadas, mas na verdade estamos andando de jaula em jaula, estamos revisitando passados, estamos revisitando os mortos, revisitando vítimas. E eu achei sensacional cada uma delas. Com certeza todas elas me ajudaram a compor esse vídeo aqui, aumentaram ainda mais a minha paixão por esse livro. E fico na dúvida aí, né, fico curiosa, porque também falaram que os livros da Hartman são tipo Ishiguro. Cada livro é de um gênero completamente diferente. Então eu fiquei muito curiosa pra ler algo da Hartman a mais, assim, né. Ficamos aí na torcida e na tietagem pra que a Dublinense nos faça esse grande favor. Esse é o segundo grande favor, porque já fez o primeiro, né. Mas é isso, pessoal. Obrigada aos que ficaram até aqui. Se vocês já leram de fato e ficaram até o final, comentem comigo o que vocês acharam, qual foi a interpretação que vocês caminharam. A da guerra, a da existência humana, a da questão pessoal e existencialista. Comentem aqui. Eu acho que esse livro aqui é perfeito pra clube de leitura, porque dá um pano pra manga. Um beijo pra vocês e até a próxima.